O youtuber Greg Ferreira que recentemente havia se envolvido em um acidente, resolveu recentemente fazer uma live e contar algumas coisas sobre o acontecido, a seguir vou deixar a live rolando para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber notícias e tretas de última hora. Estou em ordem novamente, peguei meu número aqui, estou com acesso ao meu Instagram novamente, porque eu estava sem acesso ao meu telefone, foi por isso que eu fiquei um tempão sem telefone, entendeu? E é isso rapaziada, passando para poder informar vocês mesmos que está tudo tranquilo, não se preocupem, estou aproveitando para descansar também, estou descansando. E, mano, realmente grato por vocês que estão juntos aí, a família cheira é crazy, todo mundo que está presente. É isso, caramba, 12 mil pessoas, caramba. 13 mil pessoas, é isso rapaziada, estamos juntos. Essas coisas acontecem com qualquer um, tá rapaziada, acidente, está todo mundo sujeito, graças a Deus ninguém morreu, graças a Deus não aconteceu nada, eu estou bem intacto, nada aconteceu comigo, entendeu? Eu estou inteiro, só ralado, ninguém se machucou, para quem achou que eu estava bêbado ou alguma coisa do tipo, eu estava sóbrio, já foi confirmado isso também. O pessoal não estava bem na cabeça, mas rapaziada, está tranquilo, entendeu? Isso aí está de boa, está tudo tranquilo agora. Tudo vai ficar bem, irmão, tudo vai ficar bem, já está bem, graças a Deus. Estava sozinho no carro, eu estava sozinho no carro, estava sozinho no carro, não tinha ninguém comigo. Todos os exames foram feitos, eu estava sóbrio, não estava usando nada, tinha gente que estava achando que eu estava usando alguma coisa. E agora também só me acendeu e mostrou o meu propósito realmente que eu vim para cumprir nessa terra, entendeu rapaziada? Que é enorme. Só agradecer mesmo a todo mundo. Vai voltar a fazer vídeos, mais para frente vou ver se eu... Tem alguns vídeos já na verdade, vou ver se eu consigo postar algum vídeo essa semana, quero esclarecer também para vocês no YouTube. Fazer um vídeo esclarecendo o que aconteceu. Minha carreira continua. Minha carreira continua, principalmente agora eu vou estar focado na música, entendeu? Muita coisa para acontecer esse ano e vou resolver tudo dentro da lei. O que eu tiver que resolver, a gente vai resolver, entendeu? Não vou fugir de nada. Você nunca fugiu? Nunca fugir de nada, é, nunca fugir de nada. Todo mundo sabe o tanto que você... Por que você estava dançando, papi? Lervoso. Eu estava feliz que não aconteceu nada, que eu vi que ali naquele momento, foi um momento de susto, mas que estava tudo bem, sabe? E ninguém se machucou. O GTR está, por enquanto, a gente está vendo o que vai resolver com o carro. O GTR também está guardado. Mas eu sou muito grato pelo SkyPap, eu sou muito grato por tudo que esse carro fez por mim até hoje. Ele me salvou, o carro é muito seguro, né? O carro é seguro demais. E bem material, o dinheiro a gente conquista, né, rapaziada? Chegamos aqui até hoje. Chegamos aqui. E agora a gente está mais forte que nunca. Mais forte que nunca, rapaziada. Sua família está aqui com você? Minha família está comigo, meu pai e minha mãe estão aqui comigo. Estou feliz que agora também eles estão aqui. Felipinho me ajudou bastante, segurou a onda também. 19 mil, 19 mil pessoas na live, quase 20 mil pessoas na live. Agradece pelo carinho. Agradece pelo carinho, pelas orações que quiser. Sou grato demais pelo carinho, viu, rapaziada? Pelo carinho, por todos vocês que realmente me apoiaram. Vi que bastante gente também estava comentando coisa que não sabe na internet, mas falador passa mal. Falador sempre vai ter. Isso aí sempre teve também, não me incomoda em relação a isso. Entendeu? Eu sou homem. O que tiver que ser aí, a gente vai resolver da melhor maneira possível. Dentro da lei. Eu também estou junto com você. Meu pai também está dentro comigo, está junto comigo agora. É isso, vamos dar a volta por cima sempre, né rapaz? O importante é que você está bem ou está todo mundo bem? O importante é que está todo mundo bem, mano. E é o seguinte, hein? Logo menos tem música nova. Vou postar mais música esse ano. Estou bem, estou feliz, ó. Sem olheira. Healthy. Descansei, consegui descansar. Graças a Deus consegui descansar, gente. Estava precisando descansar. Estava precisando dormir. E é isso, rapazi. Esse ano eu quero ir para Portugal, hein? E todo mundo de Portugal também, obrigado. Angola, eu vi de lá de Angola, 100%. Ó o mano Cris, salve, irmão. Salve, salve. Angola também, né? Tem que sair com você aí. Meu mano JP, meu mano Briones. Mano Ghost, todo mundo da família. Mano Nick. Ice, mano Mad. BH, mano Davi, de Portugal. Val também, ó o Val tá presente. Mano, vírus. É isso. Gratidão, rapaziada. Gratidão por tudo. E tô aproveitando pra descansar também aqui. Semana eu informo vocês melhor. Tô com o meu telefone de volta. Na verdade, tô com o meu chip de volta. É isso. You guys already know. Let's make it happen. I'm feeling good. I'm feeling better. I'm back. Você sempre foi... Conhece o meu telefone, né? Muito bom, filho. Tamo junto, rapaz. Valeu, hein. Vou ficando por aqui.